Foi aqui na palma só tem melhor preparado O fuzil mira laser, o Flamengo camuflado Na boca tranquilo, fumando baseadinho Se os cana vir aqui, nó vai matar eles tudinho Se o meleca vir empolgado, ele vai entrar na venda Tem vários acasão na favela e glock rajado Mandar os terceiros, pra puta que pariu E se os cana brotava, ouviu papo no fuzil Então tenta, é nóis mesmo Fala aqui, nós é comando vermelho Então tenta, é nóis mesmo Fala aqui, nós é comando vermelho Com o parafal vem quebrando tudo Com o G3 vem fazer o barulho Má barulho Com o parafal vem quebrando tudo Com o G3 vem fazer o barulho Com o parafal vem quebrando tudo Com o parafal vem quebrando tudo Foi aqui na palma só tem melhor preparado O fuzil mira laser, o Flamengo camuflado Na boca tranquilo, fumando baseadinho Se os cana vir aqui, nós vai matar eles tudinho Se o meleca vir empolgado, ele vai entrar na venda Tem vários acasão na favela e glock rajado Mandar os terceiros, pra puta que pariu Então tenta, é nóis mesmo Fala aqui, nós é comando vermelho Então tenta, é nóis mesmo Fala aqui, nós é comando vermelho Com o parafal vem quebrando tudo Com o G3 vem fazer o barulho Má barulho Com o parafal vem quebrando tudo Com o G3 vem fazer o barulho Má barulho E aí meu nome é Michel Ratt Não é tichou Má 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 tichou